Chegou o momento que eu mais gosto dos módulos aí, beleza? E é o rolê dos desafios, desafios top, top, top. Lembra que eu vou passar sempre um desafio básico, intermediário, avançado, onde o básico é muito fácil de resolver, apenas com o conteúdo dessa aula você já resolve, ou com o conteúdo das próximas, mas algo introdutório. O intermediário é algo que você já tem que pensar um pouquinho, juntar conteúdos da aula anterior com essa. E o desafio avançado é algo que eu não expliquei. Eu peço alguma coisa que pode ser uma mistura das outras aulas, mas que vai trazer uma complexidade, ou algo que eu realmente não expliquei que você vai ter que dar seus pulos. Então vamos conhecer os desafios básicos, intermediários, avançados dessa aula agora. Vamos colar aqui, olha. Liga só, o que eu quero? Vai ser o desenvolvimento dessa sessão inteira que você vai fazer, mas o desafio básico, que é o primeiro, você vai fazer só esse título e a cor de fundo. Eu quero que você consiga colocar, na verdade, o título, a cor de fundo e a borda roxa aqui. Juro que tem uma borda roxa aqui, talvez você não esteja enxergando, mas tem aqui, está vendo? A bordinha roxa. Então esse é o desafio básico, está bem de boa até, se você parar para analisar, bem tranquilo. O desafio é intermediário. O que eu quero? Eu quero que você crie esse elemento aqui, esse componente. Então eu vou considerar aqui o ícone, o título e a barrinha é um componente, beleza? Essa barrinha aqui eu vou deixar como desafio, no desafio intermediário, você criar a barrinha de uma cor só, só uma única cor. Então a barrinha de uma única cor, ela cheiona ou ela totalmente vazia, tá? Bem tranquilo. Sem se preocupar ainda com o tamanho da barrinha, o que está cheio, o que não está cheio. Fechou? Então é isso, só o componente com essa barrinha de uma cor só. Já é o desafio intermediário. O desafio avançado, fazer a barrinha, né? No esquema que eu coloco um número, eu coloco alguma coisa e ela enche, beleza? Baseado nesse número, é que eu passo aí para o componente da barrinha. Ou a segunda opção, né? É se virar aí para conseguir com essa barrinha no CSS de alguma maneira, né? Sem ser com um número, com JavaScript se você quiser. Eu não vou explicar JavaScript no meu curso, mas você pode fazer de vários jeitos. Aí é do seu rolê, o seu gosto, a sua maluquice na cabeça. Hop, é o desafio. Aí você implementa do jeito que você quiser, beleza? Eu não tenho nada a ver com a sua forma que você implementa o seu desafio, beleza? É o momento para você estudar, lembra? Então você tem que se virar. O avançado, o avançado além da barrinha aqui, do rolê da barrinha. Também quero que você posicione certinho as coisas aqui, do jeito que está. Então eu não tinha falado do posicionamento, podia ficar um debaixo do outro. Então é só no avançado que eu quero que você mexa com o posicionamento, que é uma das partes mais chatas mesmo. Então vamos dar uma revisada aqui, ó. O básico, título, cor de fundo e a barra aqui, nessa cor roxa marota. O nosso desafio intermediário. Criar esse componente aqui, que você tem uma imagem, um título e a barrinha numa cor só, beleza? Só isso mesmo. Desafio intermediário. Desafio avançado. Fazer a barrinha ficar cheia, meia cheia, ter um número aqui e você mudar, beleza? Além disso, já também deixar posicionado tudo aqui com essa disposição. Então esses são os desafios aí para esse módulo. Lembra que é importante você executar os desafios sozinho, ou até mesmo com um amigo ou com uma amiga do lado, não tem problema, beleza? Mas que você tente sem ver a próxima aula. A próxima aula eu implemento esses desafios. Então você vai saber como eu implemento isso, mas você vai descobrir que em tudo na vida da área de programação, não existe um único caminho para o rolê. Os caminhos são diferentes para chegar no mesmo objetivo. Existem uns que são melhores em um aspecto, outros que são melhores em outro aspecto. Mas é difícil você ter o melhor caminho, a melhor solução. É quase, sei lá, é muito difícil. Normalmente vai ter umas variações, assim, putz, isso aqui eu perco alguma coisa, isso aqui eu ganho alguma coisa. Igual na vida, né? Beleza? Fechou? Então é isso que eu queria os desafios. Espero que você se divirta fazendo desafios. Faça. Lembra que você pode entrar no nosso Discord para trocar ideia com a galera, com a comunidade, tirar dúvida, fica à vontade. E é isso. Valeu, brigadão e bora para o próximo vídeo. Na verdade, vai lá implementar os desafios. Depois você parte para o próximo vídeo do próximo módulo. Falou!